Fala, poupilinhos! Tudo bom? Como é? Ah, bonitinho! Meu Deus do céu, vocês estão chorando só de ler a linha que é a adjunta de verbiagem. Você está chorando, mas sabe o que é? De emoção. Porque finalmente você vai entender o que é uma adjunta de verbiagem. Pensa no negócio fácil. Agora pensa no negócio mais fácil. Então, a adjunta de verbiagem está abaixo do mais fácil ainda, gente. Ô, meu amor! Mas antes, já dê o like. Já dá like nesse vídeo, que eu já estou falando que você vai entender esse conteúdo. Você vai sair daqui emocionado, chorando, você vai falar que um like é pouco. Já se inscreva nesse canal, gente. Se inscreva, compartilhe lá nos grupos de zapzinho, nos grupozinho de Facebook. Eu sei que você estuda no Facebook, que você tem os grupos de amigo que estuda também. Já compartilha lá e fala assim, essa professora maravilhosa, professora incrível, que tira todas as dúvidas, gente. Isso daqui é para gabaritar, é para gabaritar no concurso. Você viu como eu sou rápida? Surge um problema, eu resolvo esse problema rapidamente. Inclusive, o problema da adjunta de verbiagem na sua vida, certo? Gabarita no concurso é um conteúdo que costuma cair. Vestibular também costuma pedir bastante sobre isso daqui. Vamos lá? Vamos falar sobre isso, que é fácil. Coloquei aqui uma frase que você nunca mais vai esquecer. E você vai lembrar esse conteúdo o resto da vida. Navegue grátis na internet por um mês. Navegue grátis na internet por um mês. Vamos achar o nosso verbo aqui. Vamos achar o nosso verbo. Ele está aqui, bonitinho, o nosso verbo aqui. Tudo que está aqui em volta desse verbo faz referência a ele. Ó, grátis faz referência a navegue. Na internet é aonde você vai navegar. Por um mês é o período que você vai navegar. Grátis é o modo que você vai navegar. Então, vocês percebem que esses três termos, eles fazem referência ao verbo. E eu resumo isso aqui para você, ó. Navegue grátis, modo como você vai navegar. Por um mês é o tempo que você vai navegar. Na internet é o lugar que você vai navegar. E aqui eu ainda até adicionei, ó. Sem compromisso, o modo que você vai navegar. Tudo bem? Gente, o que é um adjunto adverbial? A palavra adjunto é aquilo que fica adjunto, junto, junto, ao lado. Adverbial, como o próprio nome já nos diz. Verbial vem do verbo. Então, tudo que é adjunto, adverbial, tudo que fica junto do verbo. Adjunto adnominal, tudo aquilo que fica junto do nome. Adjunto adverbial, tudo aquilo que fica junto do verbo. Ah, professora, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Olha só, adjunto adverbial. Termo que se junta ao verbo para indicar a circunstância em que ocorre a causa verbal. Ah, professora. Vamos deixar essa parte aqui, que isso aqui não interessa para a gente. Sabe o que interessa? A parte teórica eu coloco, porque tem que ter. Agora, o que interessa é a gente saber identificar isso. E acabou aqui para você, amor. Ela ensinou a matéria rapidamente. Né? Ela ensinou a matéria rapidamente. Eu tenho aqui, ó, a palavra rapidamente. Se você pegar a palavra rapidamente e olhar para a oração, a quem a palavra rapidamente faz referência? Ela rapidamente, ensinou rapidamente, a matéria rapidamente. Dá para perceber que a palavra rapidamente, ela se refere ao verbo? Porque é isso que o adverbio faz. Ele se refere ao verbo. É aquilo que fica junto ao lado do verbo, faz a referência ao verbo. Tudo bem? Gente, então, olha só, presta atenção. Se eu fizer a análise morfológica dessa oração, o que é a análise morfológica? Dividir em classes de palavras. Só isso, tudo bem? Ó, ela, ela, pronome, ensinou, verbo, a, artigo, matéria, substantivo, rapidamente, é um adverbio. Pronto, fiz a análise morfológica aqui da nossa oração. Agora, se eu pedir para você fazer a análise sintática, tudo bem? Sintática, então vamos lá. Quem ensinou a matéria rapidamente? Ela. Ela é o nosso sujeito. Tudo bem? Sujeito da oração. Estou fazendo bem rapidinho, só para a gente entender. E ensinou a matéria rapidamente? É o nosso predicado. É o nosso predicado. Quem ensina, ensina algo, ensina alguma coisa ou ensina alguém, certo? Ensinou o quê? Então, se o verbo precisa de complemento, tem uma aula aqui no canal que fala sobre isso, vou deixar linkada para vocês, ele é um verbo transitivo, certo? O complemento dele vem como? Com ou sem preposição? Sem preposição, começa aqui com o artigo, certo? Se o complemento não vem com preposição, este complemento eu vou chamar de objeto direto. Se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto. Sobrou rapidamente aqui. E aí? O que é esse rapidamente? Ele não faz referência ao verbo? Se ele faz referência ao verbo, eu vou chamar ele de adjunto... Opa! Eu coloquei a denominal aqui. Adjunto adverbial. Adverbial. Tudo bem? Se a análise é morfológica, eu chamo de adverbio. Só estou dividindo em classes de palavras. Se eu faço análise sintática, eu chamo de adjunto adverbial. Só muda o nome, criatura. Só muda o nome. Pelo amor de Deus. Então, não tem como errar. Vou dar uma segunda dica aqui, uma dica de ouro. Toda vez que você pega um adjetivo e coloca o sufixo mente nesse adjetivo, ele se transforma em um adverbio. Como assim, professora? Chorei aqui, chorei de emoção. Olha só. Toda vez que eu pego um adjetivo, rápida. Rápido. Ele é rápido. Peguei um adjetivo, rápido. E coloquei o sufixo mente nesse adjetivo, ele automaticamente vira um adverbio. Não estou acreditando. Estou acreditando em mim que eu não ia mentir para você. Então, toda vez que você olha lá uma palavra, né, rapidamente, se é um adjetivo com o sufixo mente, automaticamente você já sabe que é um adverbio. Se você estiver fazendo análise sintática, ele é um adjunto adverbial. Acabou para você, amor. É isso o conteúdo. Não tem segredo. Você tem que entender, você tem que aprender a identificar o adjunto adverbial. É aquele que faz referência se junta ao verbo. Fala alguma coisa a respeito do verbo. Sempre. Ponto. Acabou. Não tem segredo, amor. Deu para entender? Então, tá bom. Então, não deixe de entrar no nosso site para ter acesso aos nossos cursos completos. Curso completo, gente. Eu estou emocionada. Pode ir lá que você vai entender tudo o conteúdo de uma vez por todas na sua vida. Tem também a nossa fanpage lá no Facebook, né? Eu quase morri aqui agora. Tem também o nosso canal, que você vai clicar nesse botãozinho inscrever-se para receber. Clica no sininho também, gente. Toda vez que a gente publica um vídeo novo, você recebe a notificação e já corre para assistir a aula e se divertir. E se divertir. Venha você também. Olha só. E também o nosso Instagram. Nossa, como o caso é meu mesmo, que eu posto bastante besteira lá no story. Vai lá dar uma risada comigo, tá bom? Um beijo para você. Eu te encontro na nossa próxima aula e tchau.